MÚSICA 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 O tempo é curto, mas a gente não perde, não. Vamos lá? Sim. Joga ela aí. Olha só. Nesse momento... Olha lá, 9.2! 9.2! Aí, Tata! Nós vimos sobre o quê? Sistema de criação de peixes. Tanques de rede. E nós falamos do quê, professor? Que existem várias maneiras e técnicas e vimos as vantagens e as levantagens de alguns tanques. Então, em tanques de rede, o que é, professor, o processo de criação? Tanques de rede é um conjunto de flutuantes que permite que você crie peixes na quantidade adequada e onde todos eles, durante o processo de alimentação, vai atingir o quê, professor? Um peso... Volta. 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 Então... Um peso ideal. E neste peso ideal, em processo de criação, nós temos vantagens e desvantagens. Quais são? Primeiro, utilização de massa da água inaproveitáveis para a piscicultura intensiva. Então, nós temos que tomar muito cuidado nesse procedimento, galerinha. Por quê? Precisa ter um pH, temperatura e essa água, o pH da água tem que estar de acordo com a espécie que você vai utilizar. E lembra lá, professor, porque você fala muito de pH... De temperatura. A gente fala muito de temperatura devido... O pH, calma aí, o pH, ele está relacionado com a capacidade de você, o peixe, retirar o oxigênio da água, tá? E também, por causa de doenças fúngicas na pele dele. Agora, temperatura, tem que tomar muito cuidado porque ela influencia na formação do sexo. O sexo tem a sua participação genética, mas tem a interferência do meio. Os peixes ocorrem muito isso, tá? Produtividade elevada, controle eficiente da população do peixe, sanidade. Porque no tempo de rede você consegue controlar e você consegue ter o manejo sanitário. O manejo sanitário, na hora que você observa, pessoal, que pode ter ataque de ectodermes, parasitas, ectoparasitas. E também, ou... E através do peso, você controla a alimentação, você pode ver se é alimentação em excesso, ou alimentação que está faltando, ou ataque de verme, tá? E facilidade também nas despescas, na hora de você retirar ele e botar para ar-condicionamento, armazenamento e transporte. Perfeito, Jeff. Reprodução Vimos que nesse processo aqui, você pode ter o cuidado e atenção para selecionar esses reprodutores e suas matrizes. E a gente falou sobre a reprodução natural e a reprodução artificial também, né? E o ponto chave aqui é evitar esses cruzamentos co-sanguíneos. E aí, quando você faz essa aplicabilidade dessa reprodução, você vai permitir essa variabilidade genética e a resistência desses animais. Quando a gente está falando sobre reprodução, é bom lembrar que... Olha para cá, galerinha. Quando a gente está falando sobre reprodução, aí nós vamos ter uma aula de controle de reprodução. Você vai ter uma... Isso. Vamos fazer um caderno. Esqueci, não. Tem um caderno, deixa eu fazer todas as notações. Alguém ia deter para a B, para a pessoa. Pai, conheça. A gente tem o nosso tablet, nós temos o Excel, a gente faz uma tabela. Quais são os reprodutores que eu fiz naquela ninhada, as fêmeas, os machos, para fazer esse controle, tá bom? Certo. Galera, agora é a hora que vocês vão fazer essa atividade. Daqui a pouco a gente volta para correr as atividades junto com vocês. Dá um teque aí, Tatá. Olha aí, agora é a hora das atividades. Já, já, a gente volta para correr com vocês. Rapidez. Olha aí. E aí, galerinha. Voltamos. E aí, Tatá. Quais são os procedimentos que a gente vai fazer agora? Ah, sim, galera. Presta atenção. Sempre a gente tem vindo com essa pegada. A gente apresenta para vocês as perguntas. Um dos de nós vamos ler. A gente expõe a questão para você. Se ela for aberta, a gente vai apresentar e vai discutir com vocês. Se ela for fechada, quando tem a questão, aê. Então, a gente diz qual é a resposta certa e a gente vai dizer dez que não são, por que não são. Perfeito? Perfeito. Galera, vamos para a primeira questão. Abre a tela, meu diretor. Primeira questão. Tanques rede. é um conjunto flutuante que permite confinar os peixes na quantidade adequada e onde serão alimentados até atingir o peso ideal para comercialização. Sua utilização é cada vez mais crescente em todo o estado de Rondônia. Diga quais vantagens estão presentes em sua instalação. Por que fazer uso dessa tecnologia? Por que implementar na minha propriedade? Professora, mas em todas as propriedades cabe tanques rede? Lembre que a gente sempre tem repassado isso. Perfeito. Analise, verifique e se você tiver meio em dúvida, chame o técnico, né? Para te ajudar nessa... Parece muito levado. Para estar... Ó, tu quer dizer... Esqueci o que eu estava falando aqui. Ver qual é a viabilidade do seu empreendimento. Tudo bem? Diga quais vantagens estão presentes nessa instalação. A utilização... Ou, um, utilização de massas de água aproveitadas para agricultura intensiva, produtividade elevada, você vai aumentar porque você vai ter maior cuidado na questão nutricional, na questão da sanidade, tá bom? Tá bom! E também a facilidade que esse sistema tem de você conseguir capturar ou pegar aqueles peixes e rapidamente fazer o transporte para o escoamento dessa construção. Isso, onde você vai estar lá com um monte de caixa de sopor e cheiro para você poder armazenar esse peixe durante o transporte. Perfeito. Vamos para a 2. Por que o cultivo de peixes em tanques rede é classificado como sendo o tipo intensivo? Qualquer coisa? Eita, tá muito importante isso, né? Vamos aqui? Vamos. Vamos aparecer um pouco? Sim, sim. Pois é, no meio. E aí, meus queridos, olha só. Primeiro, né? A frase está falando aí para nós, como é classificado esse tipo de produção, né? Produção intensiva. Quando é intensivo, professor, peixe, é só a gente lembrar do gado, é só a gente lembrar do carneiro, do cabrito, da vaca. Intensivo, o animal não vai ter como ir em busca do alimento. Não esqueça, não esqueça. Ah, no meio da biologia. Não é porque o peixe está na água que ele não tem todas as características de um animal que está na terra. Sim. Ele tem o seu local, dentro daquele habitat, ele tem o seu local de alimentação, o seu local de reprodução, o seu local de descanso. Então, ele tem locais, como nós seres vivos. Apesar de ele estar ali naquela água, parece que não tem divisões, tem as suas divisões. Tem aonde ele se reproduz, tem aonde ele se alimenta, tem aonde ele vai passear para dominar o gado. Só que num sistema intensivo, que é um tipo de alteração artificial, você proporciona um ambiente que chegue próximo do natural, lembra? E dessa forma, você tem que fornecer todos os cuidados que ele teria se ele estivesse solto. Que nós classificamos como manejo nutricional, manejo sanitário, manejo também reprodutivo. Então, essas características são envolvidas dentro do sistema intensivo. Então, eu falei aqui um monte de coisa que pode estar dentro da resposta, por isso que é para lembrar. Não precisa estar idêntico. Aumenta a tela, meu diretor, aí tá, dá um clique. A câmera também é aumentar, não quero não, porque só quero ir para mim. Porra, olha só até um lado. Por que o cultivo de peixes em tanques rede é classificado como sendo, tipo, intensivo? Aqui, ó. Porque considera o grau de tecnologia empregado. Alta densidade de peixe. Quer dizer, o peixe, ele vai suportar uma quantidade de peixes próximo a ele que não teria aberto. Utiliza o manejo alimentar. Por quê? Porque ele não vai ficar andando através, tá? Quando ele tá solto no rio, ele tem lugares específicos. Só que você tem que fornecer esse alimento. Feito obrigatoriamente com ração balanceada. Só que eu vou lembrar aqui, pessoal, que muitos produtores, eles podem se utilizar da ração. E antes de vender, eles retiram a ração, antes de abater o peixe, colocam frutos, né? Fiquem atentas nesses. Pra aumentar a qualidade da palatabilidade da carne, né? Isso, né? Tem gente que come peixe, que peixe são em sistema intensivo, preso, mas tá bom de barra. É. Nutricionais a espécies que estão sendo cultivadas. Top, 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 top. Questão de número 3 é o seguinte. As atividades relacionadas à piscicultura do Brasil se devem, entre outros fatores, a nova alta capacidade hídrica. Só de acelerar, né? Se acelerar é difícil. Acho estranho, né? A gente precisa sair aqui. Aponte, aponte algumas vantagens da piscicultura do Brasil. Quais seriam essas vantagens? Olha só. Tem produtividade elevada por área? Aí, pessoal, vamos discutir. O que que é isso? Coloca a azulzinho, tá? Ah, tá. Bota azul. Tem produtividade elevada por área. Isso é aquele negócio, pessoal, que nós vamos, quando a gente for falar de boi. Não precisa desmatar. Não precisa. Então, abrir buracos. Você consegue aumentar a produtividade em um mesmo espaço. Entendeu? Ah, professor, eu achava, por exemplo, eu tinha uma tonelada de peixe por ano. Ou por, por, eu vou falar por cultivo, né? Eu quero aumentar para uma tonelada e meia. Eu vou ter que abrir mais área? Não. Você consegue produzir maior quantidade. É óbvio, né? Dependendo da espécie que você está produzindo. É por causa da densidade. A gente está conseguindo criar peixe em menor tempo e aumentando a vibridade dele. É por isso que a gente fala assim, ter produtividade elevada por área. Nós sempre temos que lembrar para vocês aqui, ai, tem que lembrar que ele é ativo. Por quê? Não é diferente. Criação, não. Quebra mesmo. Aqui, não. Por exemplo, hoje, eu vou tentar fazer um, como é que fala? É, paralelo. Um paralelo. Ao invés de esticulando, eu tenho que me abrir e me enrolar aqui. Tá, tá. Professor, me dá um exemplo. Eu vou conseguir, professor, aumentar a minha produção na horticultura sem abrir? No lugar para eu plantar? É. Como é que eu vou aumentar a produção de alface se eu tenho que abrir área para aumentar a minha horta? Aí vem a hidroponia, tá, tá? A hidroponia feita naqueles canos é elevada, tá entendendo? E a piscicultura, professor, com o mesmo, por exemplo, eu tenho três tanques de, três tanques, vamos lá, de sete, sete, três tanques de cinco metros por sete. Aí eu tenho três desse, eu quero aumentar a minha produtividade, eu não vou ter que fazer mais tanque, professor? Não. Você pode pegar e fazer, não tanque, você pode fazer tanque de rede. E o tanque de rede, você aproveita lá o afluente. Aí você aumenta a quantidade de peixe por ano. A gente vai ver essas características. Utilizar pouca mão de obra. Ah, sim. Isso é através da tecnologia, tá, tá? A utilização de mão de obra. Só que aí você tem um investimento maior. Quem vai dizer qual das dúvidas você vai colocar é a sua capacidade de investir, tá? É uma atividade promissora para suprir a demanda alimentar da família. Isso, e outra coisa, pessoal, para a gente atualizar aí também, não só a atividade promissora de demanda alimentar, mas também tem a demanda, quem eu estou querendo dizer essa demanda aqui, galerinha? Fazer assim, inclui o que é aqui dentro? Alimentação, fonte proteica. Farmacológica, porque do peixe se tira muitos produtos como o ômega 3 e oleaginosos, que é para, na farmacologia, se trata como da saúde e também cosméticos. Tem mercado consumidor crescente, né? E isso precisa muito de um processo de industrialização. E não causa grandes impactos ao ambiente. Lembrando que o foco aqui são os tanques-redes. Ah, sim, sim. É os tanques-redes. Tanques-redes, poques-redes. Eu não diria isso, gente. Fox. Você tinha... Ai, ai. Quais as desvantagens da utilização de tanques-redes para psicoautismo? É, porque tem vantagens, mas tudo tem também, né? Pessoal, vantagens e desvantagens. Aí você tem que ponderar. A gente não pode mentir e falar que é só vontade. Sim. Tudo. Até no mercado financeiro tem que ter riscos. Tem, com certeza. Vai investir, tem que ter riscos. Ah, é. Olha só uma pessoa que eu vou falar. Toda essa vida tem risco. Ah. Até você ser um bom cristão. Tem risco. Ei, qual é o risco? É você deixar de orar. Porque é a prima radial. Se você não orar, manil, aí você cai memória e te pega da surpresa. E tem desvantagem em orar? Tem, vai acordar cinco da manhã para orar. Não vai. Não vai. Não vai. Não é desvantagem, mas bora. Por exemplo, quer beijos? Vai o cabocinho da manhã para orar. O tal do preço, né? Pesão. Opa, desculpa. Pesão é esse. Pesão é esse. E impacto potencial. Se me deixar, eu viajo, né? Podendo alterar a qualidade da água em decorrência do aporte de substâncias orgânicas e inorgânicas em quantidades superiores, águas assimiláveis pelo sistema. Principalmente em ambientes fechados. Há possibilidade de causar problemas genéticos nas populações silvestres, caso haja alguma fuga, tá bom? Se te usei um exemplo lá de outra. Possibilidade de perda parcial ou total dos organismos cultivados, decorrentes das fugas e total dependência da ração de boa qualidade para essas exigências nutricionais, porque os animais vão sair confinados, tá bom? Vamos seguindo. Pesão 5, próximo. Quais as características observáveis no corpo da fêmea, do peixe, quando... Falei picha. Devem ser considerados no procedimento de reprodução artificial. Olha lá, gente. As fêmeas vão ficar com o abdômen abaulado. Você vai perceber que vai ficar mais... Falefado. Isso. Sabe quando a gente tá... A mulher sabe disso, né? Quando a gente tá naquele período pré-menstrual, a gente vai vestir uma calça, a gente se sente que tá... Fichada. Ah, ó, o que que aconteceu, né? Aí, às vezes, fica meio... Ah, não quero usar roupa, não. Aí fica aqueles estresses que a gente sabe muito bem. Mas aí a gente fica, né? Flacidez da região... E a gente fica bom. Flacidez da região ventral. Aí, flacidez não é boa mão. Pra mulher, ninguém gosta disso, né? E papila urogenital bem irrigada de sangue, tá? Porque ela está precisando aí desse momento reprodutivo, tá bom? Isso é uma reprodução artificial. Quer comentar alguma coisa, Flávio? Não, perfeito. Só envelhecendo que são sinais que a gente observa que ela está pronta pra você fazer a extrusão. Exato. No processo natural de reprodução, é necessário selecionar espécies cuja tecnologia de reprodução induzida, já é dominada, a fim de garantir a oferta regular desses alevinos. Quais são os problemas, então, enfrentados pelos animais nas fases de larvicultura e alevinagem? Ale... 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 Ai, quase não sai, professor. É a fase... É na fase de larvicultura e alevinagem que os animais estão bem mais propensos às doenças por agentes biológicos, químicos e físicos. E se a gente, físicos e químicos, é no lado do pH, a temperatura, é que biológicos são os ataques que podem comprometer a atividade e a segurança do sistema de produção. Eles estão mais indefesos, né? Isso. E só pra lembrar que eu lembrei agora... We have time. Só pra lembrar que é isso aqui que eu tava... É, esqueci. Na última, agora que eu lembrei. É, larvicultura... Larvicultura... Larvicultura é o período que o peixinho nasce e não come ração. Ele não come. Alevinagem, eu acredito que já começa a ir. Porque os animais que eles não comem. Igual o pinto. O pinto, ele não come nos primeiros dias. Né? A coisa. E os peixes não se alimentam, porque ele ainda tem a bolsa nutricional. Perfeito. Galera, então vem aqui, hein? Brincadeiras à parte, trabalhos à parte, a gente é assim mesmo. Tem... A gente vai paralisando, não, finalizando a aula aqui. Mas não parou, não, porque tem muita coisa ainda. A gente tá na unidade 1, galera. E a gente vai... Vai, professor. Vai, professor. Vai, pô, pô. Finalizando. Já, já, gente. Vamos, hein, queridos? Agora a gente tá rodando sozinha. Tchau. Tchau.